Oi gente, tudo bem? Aqui é a Tiffany do blog Amaz da Leitura e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre as minhas leituras do mês de março Sim, eu sei que esse vídeo tá super atrasado, hoje já é dia 27 porém o mês de abril foi um pouquinho atribulado pra mim eu tive as provas da faculdade, depois entregas de projetos mas o importante é que eu estou aqui pra falar sobre as minhas leituras durante o mês de março eu não li muita coisa por causa da ressaca literária essa ressaca, como eu já comentei com vocês, começou lá em fevereiro depois que eu terminei Corte de Asas e Ruína e orou depois que eu terminei Rubin Hot e acontece que eu praticamente não li nada do que eu coloquei na minha TBR do mês de março mas como eu estava com essa ressaca horrorosa e eu não conseguia ler nada eu fui lendo as coisas que eu sentia à vontade então vamos lá! o primeiro livro que eu concluí no mês de março foi Caçada da PCCast e da KristenCast esse daqui é o quinto volume da série House of Night e eu já comentei com vocês algumas vezes que essa série estava super empacada na minha estante fazia uns 5 anos que eu não pegava essa série pra ler e finalmente eu senti vontade de pegar esse livro como é o quinto volume de uma série eu não posso comentar sobre a história eu posso dizer que após os acontecimentos de Indomada a Turma das Oito está tentando consertar essa situação que aconteceu esse livro foi muito gostoso de ler ali super rápido porém já dá pra perceber que as autoras estão começando a querer enrolar por incrível que pareça eu lembrei de tudo que aconteceu nos volumes anteriores gostei tanto desse volume que acabei pegando o sexto volume pra ler que é o Tentada que eu ainda não terminei mas pretendo continuar a leitura agora em maio depois eu terminei a minha releitura de Casei Agora da Tatiana Amaral esse livro já tem resenha lá no blog e praticamente todos que eu vou citar nesse vídeo tem resenha lá no blog eu vou deixar o link aqui embaixo no box de descrição aqui a gente vai acompanhar a história da Cleo ela vive nos Estados Unidos com o namorado eles têm um relacionamento super longo eu acho que está em torno de 10 anos que eles estão juntos ela sonha em se casar com o namorado mas ele não parece ter muito interesse nisso um certo dia esse namorado dela vai vir com uma proposta assim absurda que eles passem um mês separados ou seja, durante esse um mês eles vão meio que ter terminado mas não oficialmente cada um vai poder seguir com o seu caminho fazer o que quiser, ficar com quem quiser assim ela tem meio que uma chance de se casar com ele ela como é super apaixonada por ele acaba aceitando essa proposta absurda tudo que ela planeja é passar esse um mês esperando por ele sem fazer nada mas as amigas dela não vão deixar elas encaram isso como uma despedida de solteira antecipada e fazem com que a Cleo viaje para Las Vegas e é lá que toda a confusão vai acontecer após uma noite de bebedeira ela acaba acordando casada ou seja, agora a coisa complicou totalmente ela vai ter o restante desse prazo de tempo com o namorado para resolver essa confusão em que ela se meteu eu gosto muito da narrativa dessa autora e eu gosto muito desse livro eu adoro, foi um dos livros que mais me fizeram rir na vida foi uma releitura incrível porque é um livro que eu gosto muito mesmo depois eu li Amor e Manhattan da Sarah Morgan esse daqui é o primeiro volume da série para Nova York com amor se não me engano são três livros aqui a gente vai acompanhar a história de três amigas a Paige, a Frank e a Eva mas a história vai se focar mesmo na história da Paige ela teve uma infância muito difícil por conta de um problema que ela tinha no coração então os pais dela e o irmão dela sempre trataram ela com muito cuidado como se ela fosse uma coisa muito frágil após ela fazer uma cirurgia e conseguir se livrar desse problema, digamos assim ela colocou na cabeça que ela nunca mais se mostraria frágil ela também era super apaixonada pelo melhor amigo do irmão mas acabou não dando muito certo e agora os dois não se suportam ninguém tem consciência do que aconteceu entre os dois no passado foi uma coisa mais humilhante, digamos assim não é o que vocês estão pensando, tá bom? essas três amigas trabalham na mesma empresa e elas vão acabar perdendo o emprego nessa hora que o Jake, que é o melhor amigo do irmão dela dá uma ideia para elas seguirem em frente que é a ideia de que elas abram a própria empresa então a gente vai acompanhar essas três amigas tentando tocar a vida e ao mesmo tempo esse romance entre o Jake e a Paige eu adorei esse livro, ele passou de forma muito rápida eu já comecei a leitura dando gargalhadas esse livro é um chique lit e foi ele que acabou com a minha ressaca literária eu quero muito continuar essa série eu tenho certeza que eu vou adorar depois eu li A Verdade Sobre Amores e Duques da Laura Lee Gurk esse livro eu também recebi da parceria com a Arlequin Books assim como Amor em Manhattan aqui a gente vai acompanhar a história do Henry e da Irene o Henry é o duque de Torquil preza a decência que gosta de ter uma vida muito ordenada só que a família dele não contribui muito para isso a gota d'água vai acontecer quando a mãe dele acaba fugindo com um pintor a mãe dele tomou essa decisão após ouvir um conselho da Lady True Love que é uma conselheira que publica suas cartas ali no jornal não preciso nem dizer que ele vai atrás dessa Lady para impedir que o nome dele vá para a lama é aí que ele vai conhecer a Irene que é a dona do jornal ela é uma mulher completamente diferente das outras da sua época ela é uma solteirona e se orgulha disso e ela dirige o jornal da família algumas coisas vão acontecer e a Irene e a sua irmã Clara vão acabar tendo que passar algumas semanas na casa do duque de Torquil eu gostei muito desse livro eu tinha muita curiosidade de ler algo dessa autora gostei da forma como tudo nesse romance vai acontecendo aos poucos ele é um pouquinho mais lento mas não é aquela história que é lenta a ponto de ser chata ela é muito instigante gostei muito da narrativa da autora e gente, esse romance quando ele pega fogo ele pega fogo mesmo é muito divertido e eu adorei a história ah, ele também é o primeiro de uma série só não sei quantos volumes são acho que são três depois eu li Puli Kim Jo Sou da Gabi Brandalize esse é um livro que eu tinha muita vontade de ler e a minha vontade de ler esse livro era tão gigante porque ele é um romance baseado em doramas coreanos e vocês sabem que eu sou apaixonada por doramas aqui a gente vai acompanhar a Marina ela vive em Curitiba a Marina tem uma vida bem difícil ela vive sofrendo agressões do ex-namorado e ela não sabe muito o que fazer a quem recorrer porque a situação só piora do outro lado a gente vai conhecer o Sou que é o Kim Jo Sou que vive lá na Coreia e é um homem que se sente muito culpado por uma coisa só que eu não posso entrar em detalhes vocês vão descobrir a história desses dois vai se cruzar quando o Sou acaba meio que sendo transportado para o Brasil é uma história bem diferente é bem legal a gente acompanhar esses dois tentando se entender porque não apenas tem a barreira da língua porque o Kim Jo Sou é coreano e a Marina é brasileira mas também tem todos os traumas internos deles vai ter resenha no blog acho que na semana que vem já adianto para vocês que eu entendi o plot da história logo no começo então quando tudo foi revelado eu não me surpreendi mas é porque eu assisto muito dorama então eu acabei pegando as coisas meio que no ar recomendo muito se você gosta de dorama e se você também não assiste dorama recomendo muito a leitura do livro porque é incrível o penúltimo livro que eu li durante o mês de março foi Hoje Sempre da Nora Roberts esse daqui é o quinto volume da série Os McGregors essa série é uma das mais famosas da autora eu acho que seria a mais famosa esse livro vai contar a história dos patriarcas da família McGregor que são a Anna e o Daniel a família McGregor está passando por um momento muito tenso que eu não vou contar qual é e é nesse momento tenso que a Anna vai começar a relembrar como ela conheceu o Daniel o Daniel era um homem que procurava a mulher perfeita para casar mas ele queria aquela mulher que desistisse de tudo para viver em função dele e dos filhos cuidar da casa e quando ele conheceu a Anna ele simplesmente se apaixonou e ficou determinado a fazer de tudo para que ela se tornasse sua esposa porém ela não estava disposta a desistir da carreira dela carreira essa que não era aceita pelos pais dela inclusive digamos que eles vão começar a tentar brigar para ver quem é mais forte ali na história quem vai fazer o outro desistir o Daniel vai ter que aprender muitas coisas para ficar com ela assim como ela vai ter que aprender a ceder em relação a algumas coisas é uma história muito bonita muito gostosa de ler muito envolvente eu adoro a Anna Roberts adoro de verdade ela é uma autora incrível eu já li... esse foi o nono livro dela que eu li e eu gosto de todos são todas incríveis e eu já quero dar continuidade a essa série e ler mais livros da série Os McGregors o último livro que eu li no mês foi um e-book em espanhol que eu li no Kindle chamado Amor é a Primeira Cita da Susan Hattler não sei como se pronuncia o sobrenome da autora eu tinha colocado na meta para o mês de março ler o Tutelo As Buscado da Elizabeth Young mas eu não estava muito no clima a ressaca literária estava me atrapalhando bastante aí quando eu consegui curar essa ressaca literária já estávamos ali no final do mês então para não deixar de cumprir a meta de ler um livro em espanhol por mês eu resolvi pegar esse livro que na verdade seria mais um conto talvez esse livro vai contar a história da Ellen ela não acredita muito no amor mas ela quer encontrar alguém então ela acredita que para encontrar essa pessoa ela tem que ter uma certa compatibilidade com essa pessoa para isso ela recorre a um site de encontros e após muitas perguntas, muitos questionamentos ela consegue chegar a dois pretendentes possíveis um certo dia a Ellen vai ficar olhando o cachorro de uma amiga e digamos que não vai dar nem um pouco certo ela vai parar com o bichinho no veterinário e lá ela vai conhecer o Harry esse é um homem que ela não vai conseguir tirar da cabeça esse foi um livro muito gostosinho de ler eu gostei bastante da narrativa da autora eu gostei bastante da história eu comprei esse ebook há muito tempo ele estava gratuito no Kindle no dia que eu comprei e há mais ou menos umas duas semanas eu consegui o ebook do segundo volume dessa série eu esqueci de mencionar, faz parte de uma série é a série Merhor que Onacita e gente, eu estou louca para ler o segundo volume eu sei que não se passa com a Ellen mas a gente vai acompanhar uma outra protagonista que está nesse mesmo universo então eu acredito que vai ser bem legal então gente, essas foram as minhas leituras do mês de março não li tanta coisa quanto eu gostaria mas eu me surpreendi em vista de que eu estava com uma ressaca literária tão horrível ter conseguido ler sete livros foi uma vitória imensa se vocês já leram alguns dos livros que eu citei aqui no vídeo comentem aqui embaixo o que vocês acharam quem curtiu, dá um gostei aqui embaixo se inscreva no canal não deixe de acompanhar o blog pelas redes sociais beijinhos e até mais